Olá, boa noite pra você que nos acompanha. Estamos começando mais um programa Bom Dia Entrevistas. Hoje com um tema muito interessante, porque pela primeira vez em Erestim foi realizada a cirurgia de implante coclear da marca austríaca Medel para perda auditiva, um marco aqui pra nossa cidade. Trabalhando com essa marca também, a Medel, que é maravilhosa, oferece muita qualidade. E pra falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico otorrino, o Rodrigo André Socol, e também a fonoaudióloga Tassiana Ribas representando a ProAldi, que foi a viabilizadora desse procedimento cirúrgico então. Boa noite, pessoal. Uma boa noite. Primeiramente, agradecer o convite e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e explicando um pouquinho mais sobre o procedimento e sobre o que nós estamos trazendo de inovações pra nossa cidade. Boa noite. Então, com certeza, é uma honra pra nós também, como representantes da marca e junto com o nosso parceiro, com o otorrino, o doutor Rodrigo, de poder disponibilizar e oferecer tudo isso aqui na nossa região, né? Porque é poder proporcionar à sociedade e à comunidade em geral novas formas de qualidade de vida aí. Muito bem. Doutor, nós sabemos que essa cirurgia, ela é realizada comunalmente em grandes centros, né? Poucas vezes foi realizada aqui no interior do estado. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse procedimento, qual que é a indicação pras pessoas que têm interesse em realizar. Explica um pouco sobre esse assunto. É um tema que eu gosto muito, que eu me dedico bastante, que é a melhora da qualidade auditiva dos pacientes. E o implante coclear, ele é uma forma extremamente espetacular ao meu ponto de vista, porque ele pode dar o sentido da audição pra uma paciente, com alguma pessoa que acabou perdendo completamente. Então, ele é um procedimento que ele tem as indicações pra realização, elas são um pouco restritas, né? Geralmente é pra aqueles pacientes que já não apresentam mais nenhum benefício com o aparelho auditivo. Ou pra aquelas pessoas que nasceram, pra aquelas criancinhas que nasceram surdas, que faz um diagnóstico precoce da surdez, e que tu consegue dar o sentido da audição pra essa pessoa que esteve privada durante a vida inteira, ou que ficou privada durante um período. Como, por exemplo, por esse nosso caso, que nós realizamos o implante com a nossa parceira Proaldi e o implante Medel. Era um paciente que teve um processo de uma meningoencefalite grave e que desenvolveu já nos primeiros dias uma cofose, que é a perda auditiva dos dois ouvidos, a surdez completa. E esse paciente não teria mais nenhum benefício com o aparelho, foi testado, e não tem benefício. Enfim, nós levantamos a possibilidade do implante coclear e acabamos conseguindo fazer o procedimento a tempo. E o paciente está já no pós-operatório, ansioso pra ativar o nosso implante, né? Que é dentro de um processo de 30 dias após, mas já está no aguardo. Já tivemos experiências prévias com esse tipo de procedimento, tendo excelentes resultados. Todos os pacientes acabam tendo um benefício muito grande, pois eles não teriam outra alternativa. Então, é uma coisa tecnológica, bem inovadora, e que é muito importante nós estar trazendo aqui pra nossa cidade, pra nossa região, porque muitas pessoas, por muitos anos, ficaram privadas desse sentido, né? E acho que nós temos que tentar sempre oferecer maior qualidade de vida, maiores recursos possíveis pra todo mundo. Muito bem. Tassiana, há três anos a ProAlde já está aqui na nossa cidade de Erechim, né? Oferecendo sempre inovações aos munícipes e toda a região também, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa tecnologia, esse trabalho com essa marca tão importante austríaca. É, eu acho que a ProAlde, ela vem exatamente pra isso, pra ampliar um pouco e poder oportunizar, né? A gente já tem uma experiência aí de mais de 30 anos no mercado, que ela vem da cidade de Ijuí, do Noroeste do Estado. Então, há algum tempo já é conhecida tanto no Noroeste, foi chegando no Norte. Agora a gente está expandindo aí pra outras regiões do Estado também. Então, a gente já é bem conhecido na parte de reabilitação auditiva, o diagnóstico e a reabilitação através de exames que a gente realiza pra esse diagnóstico, e depois a reabilitação conforme o direcionamento também do médico, né? O aparelho auditivo hoje é o que se tem mais acesso, tanto na forma privada como pública, tá? Mas a gente ainda tem situações, né? Tem situações e teve durante muitos anos de pessoas, como o doutor falou, que não tinham o benefício com a prótese. Então, elas testavam, colocavam e não ouviam da mesma forma, por uma série de fatores aí, que a gente não vai entrar no mérito agora. Então, com a chegada do implante coclear na nossa região, a gente consegue realmente trazer esse acesso a esses pacientes. Tanto pra quem nunca ouviu, né? Pra quem também já foi ouvinte e acabou por algum problema, alguma situação aí, tendo a perda desse sentido. Então, acho que, junto com a PROAL, junto com os médicos que estão dispostos a realizar isso, a gente vai conseguir realmente aí movimentar e trazer, assim, de uma forma diferente essa forma de reabilitação. E aumenta a cada dia mais o número de pessoas interessadas em realizar esse procedimento? É, isso vai depender muito da indicação médica, como o doutor falou, desses critérios que a gente tem hoje de indicação, né? Então, existe uma avaliação criteriosa pra tudo isso, com exames, com a própria situação mesmo do paciente, porque é uma questão cirúrgica, né? Envolve um procedimento mais invasivo. Então, a gente depende dessa avaliação do médico e de todo esse contexto, tá? Mas, sim, a gente, com a experiência que a gente tem de estar aparecendo cada vez mais pessoas com a situação da perda auditiva. A gente sabe, já a indicação pela própria Organização Mundial da Saúde, que isso, a tendência é aumentar. Com a realização, né, da triagem auditiva neonatal, nós acabamos fazendo o diagnóstico muito precoce de crianças que nascem surdas, e essas crianças são candidatas para o implante coclear. E, hoje em dia, já são feitos muitos procedimentos, já temos vários pacientes da nossa região que, até pouco tempo, iriam para Porto Alegre para fazer esses procedimentos, e que, hoje, eles já podem ser feitos aqui mesmo. E, com a ajuda de toda a equipe multidisciplinar, com as fonoaudiólogas, pediatras, esse diagnóstico, quanto mais precoce, melhor vai ser a reabilitação dessa criança. Se não for possível do aparelho, que for uma perda maior, ela passará a ser candidata ao implante coclear, para que possa desenvolver a fala, ter um desenvolvimento normal. E é um respiro, né, doutor? Uma fonte de esperança para as próprias famílias, que, às vezes, essa criança crescia desacreditada de que, talvez, não fosse ouvir, e, hoje, está muito próximo da gente, né? Exatamente. É uma coisa, é um recurso muito importante para aqueles pacientes, e que eles iam ser aquelas... Todos nós conhecemos algum paciente que acabou nascendo surdo, e não desenvolvendo a fala, a linguagem, e acabou ficando excluído do colégio, da universidade, do trabalho, né? E que, hoje, com essa tecnologia do implante, nós conseguimos dar o sentido da audição para essa criança, para esse adulto, que antes não teria. Certo. Tassiana, quais serviços a ProAude oferece e toda a parte de avaliação e exames? É, hoje, na cidade de Direchim, a gente tem o exame, as avaliações audiológicas básicas, que a gente fala, audiometria, mitanciometria, assim como também o teste da orelhinha, o BERA, então, que é um exame um pouquinho mais complexo, né? Que, dependendo do paciente, da idade, da condição desse paciente, às vezes, a gente não consegue avaliar através somente da audiometria, então, a gente precisa de uma avaliação mais apurada, onde a gente não dependa da resposta desse paciente, principalmente os bebês. Então, quando o doutor fala desse diagnóstico precoce, né? A gente fala em reabilitação, então, parece que isso é algo que, quando já está instalado o problema, e a gente tem essa cultura, infelizmente, ainda, de realmente procurar a ajuda quando já está ali, né? Então, se a gente puder realmente tentar pensar do lado da prevenção, é isso. Quanto mais cedo, principalmente na criança, a gente conseguir ter esse acesso, melhor, porque depois, senão, vai virando uma bola de neve, né? E, na ProAude, a gente consegue, então, estar realizando esses exames de forma precoce, né? Junto com o médico, tendo um diagnóstico, assim como, também, depois, toda a parte de reabilitação auditiva, que é a indicação das próteses auditivas, a adaptação dessas próteses, ou, então, o acompanhamento desse fluxo do implante coclear, porque a gente sabe que não é um processo simples, né? A gente tem o período da cirurgia, cicatrização, a ativação desse implante coclear vai acontecer só dali 30 dias após a cirurgia, depois de 30 dias a gente vai começar com os mapeamentos, que é a regulagem desse implante e, depois, toda a parte de terapia, de estimulação desse paciente, porque ele vai precisar aprender a ouvir de novo, tá? Então, é um processo longo, né? Que requer esse trabalho multidisciplinar e, hoje, sim, dentro da ProAude, a gente consegue realizar tudo isso, tanto desde o diagnóstico até a terapia, até a parte de reabilitação auditiva. Sem falar também de outras tecnologias que vocês dispõem, como dos aparelhos auditivos convencionais, mas também alguns outros tipos de aparelhos que hoje existem, que são próteses cross, outras próteses cirúrgicas, né? Que são as próteses de ancoragem óssea, como o bone bridge, que são outras tecnologias para tipos diferentes de perdas auditivas. Então, hoje, é importante nós divulgar, divulgar para a população que, para todo tipo de perda auditiva, existe alguma forma de tratamento. Às vezes, é uma forma cirúrgica, às vezes, é uma forma não cirúrgica, é reabilitação, é um trabalho audiológico, de terapia. Então, nós temos que estar fazendo o diagnóstico, o diagnóstico mais preciso, porque, com certeza, para todo paciente, nós vamos ter alguma forma de reabilitar a audição dele. E todas essas tecnologias, doutor, elas oferecem o mesmo resultado ou cada uma se enquadra a um caso específico? É. Nós vamos ter que avaliar qual a causa da perda, qual o tipo da perda, grau da perda auditiva, para nós sabermos se esse paciente, ele é um candidato a um aparelho convencional, que ele supra a demanda da maioria da população que tem algum tipo de perda auditiva. O aparelho convencional, ele é perfeito, é o ideal, ele vai resolver o problema da maioria das pessoas. Daí, para aquelas pessoas em que o aparelho, ele já não tem um benefício suficiente, aí nós vamos avaliar outras formas, como talvez um aparelho que faz a cross, ou o aparelho cross que nós falamos, ou uma dessas próteses de ancoragem ósseas, ou até mesmo aquele último recurso para aquele paciente em que ele já não tem benefício qualquer outra, esse paciente vai ser um candidato muito forte para o implante coclear. e certamente, seguindo todo esse trajeto que a Tassi falou, que a Tassiana falou, nós vamos, esse paciente vai ter uma reabilitação adequada do implante. Tem que ter um pouco de paciência e nós temos que identificar esses pacientes, né? Então, por isso que é importante nas crianças fazer a triagem auditiva, nos adultos, também ter esse acompanhamento, até no paciente idoso. O paciente, muitos, acabam não tendo mais benefício com alguns aparelhos e como a população está envelhecendo, tem um envelhecimento natural, muitos deixam de ter benefício com o aparelho e o implante coclear se torna uma alternativa para esses pacientes também. Todos nós sabemos que o fato de não ouvir direito, não ouvir bem, a pessoa tem uma tendência maior a se recluir, a ficar mais recluída no seu canto e isso também tem uma chance maior de acelerar algum processo de demência relacionada à idade. Então, a audição é importante para todas as idades. E os aparelhos auditivos, convencionais, Tassiana, eles estão vindo também cada vez mais tecnológicos, com a possibilidade até mesmo de você conectá-lo com o próprio celular. Conta um pouquinho para a gente. A gente fica muito feliz como profissional, porque realmente a tecnologia está sendo uma aliada. Afinal, a audição é um sentido muito complexo que envolve muitas situações. Não é fato só de você ouvir, de você ter volume, você tem um processamento auditivo, você tem habilidades auditivas envolvidas, dependendo do tempo que você tem essa perda, que você ficou sem esse estímulo. Tudo isso influencia. Então, a tecnologia realmente está vindo para nos ajudar a isso. Com recursos, com inteligência artificial, trazendo memórias e situações reais, tornando o ajuste desse aparelho mais preciso, mais parecido com a realidade. Então, hoje, a gente tem aparelhos auditivos menores, mais discretos, que é uma exigência ainda de muitos pacientes. mas também com esse desempenho mais apurado, com esse som mais claro, com um conforto a mais. Então, hoje, realmente, a gente vê os pacientes mais felizes ao se adaptar ao aparelho auditivo. Essa adaptação ficou mais fácil. Então, eles têm usado melhor esse aparelho durante o dia todo. Então, a gente vê realmente que isso está muito legal. E, claro, a gente não pode esquecer que hoje nós vivemos conectados. o celular, o notebook, a TV. Então, o som também movimenta muito a nossa vida. O próprio áudio do WhatsApp, né? Sim, com certeza. Então, por isso que o doutor falava da reclusão, deles se isolarem. Porque a gente vê que a audição, a falta da audição permite isso, tá? A gente vê as pessoas com vergonha, não querendo mais ir no almoço da família, sair na farmácia, enfim. Então, o aparelho auditivo, ele vem para auxiliar nisso, né? E, claro, mantendo todos conectados. Então, quem gosta disso, quem utiliza ou até não gostava, mas descobre que isso é possível e que fica legal, nossa, isso é perfeito, né? Você poder realmente atender uma chamada do celular direto no aparelho e esse som sair direto no aparelho sem ter nenhuma interferência. Então, realmente, isso é muito legal e veio como um plus aí para quem gosta, para quem deseja nos auxiliar. Tá certo, então. Tem algo a mais que vocês queiram acrescentar? Eu gostaria de agradecer o convite, né? Para podermos aqui estar divulgando o nosso trabalho, estar divulgando essas novas tecnologias e também eu gostaria de me colocar à disposição de toda a população de Erechim, de toda a população do Alto Uruguai para que tiverem alguma dúvida, podem procurar pelas minhas redes sociais, podem procurar através do consultório também, que eu estou ali para ajudar, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, alguém que tem algum parente, algum familiar, filho, pai, mãe que tem algum déficit auditivo que ainda não tem uma, foi dada uma alternativa, eu me coloco à disposição de estar ajudando, de poder, pelo menos, esclarecer algumas coisas, avaliar o caso a caso. É sempre importante, como eu falo, conhecer o caso, ver os exames, analisar, examinar o paciente, conversar, saber um pouco da história para ver o que nós podemos oferecer para o paciente. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma precisando, quiser conversar um pouco, eu me coloco à disposição de todos. E agradeço o convite de vocês por poder estar participando. Certo, obrigada, Tassiana, também pela sua presença. Muito obrigada, eu também agradeço com certeza a oportunidade, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai conseguir realmente trabalhar na prevenção e trazer possibilidades para essas pessoas que ainda não encontraram, porque a gente ainda tem muitos paradigmas, muitas situações em relação à audição que precisam ser mudadas para que nós também, como profissionais, conseguimos ter acesso a essas pessoas e ajudar essas pessoas. Então, também é uma via de mão dupla que a gente precisa reorganizar com a tecnologia aliada, com os profissionais dispostos e especializados a isso. Então, acho que agora só vai, que nem eu digo, é todos juntos trabalhando pelo bem maior, que é a qualidade de vida na audição. Com certeza, e após essas informações ricas, a gente fica por aqui, mas você pode curtir, compartilhar esse programa para que mais pessoas tenham acesso e você possa rever sempre que for necessário. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho